Fala aí galerinha, pessoal inscrito no canal do Joni, como é que você está? Tudo tranquilo? É nóis por cá mais uma vez, hein? E tamo aqui falando diretamente da garagem da Transgrão em Goianésia, Goiás Galera, vou tá mostrando pra vocês aqui como que é essa garagem aqui da Transgrão em Goianésia E dizer, né, que a gente tava meio afastado aí, sem trabalhar, tava de férias Aí, cozinha aberta, né? Será que os caras tão preocupados, menino? Tem um FHzão ali, ó, ali é terceiro, e os outros é da empresa, né? Olha o que que é caminhão, menino Com uma garagem pequenininha, né? Opa, opa, opa E esse dinossauro aí que vocês tão vendo aí? Rapaz do céu Cara, eu cheguei aqui ontem e vi esse trem aqui e eu fiquei de cara, hein? Olha isso, cara Parece que ia te fazer asfalto, né? Uma máquina antiga Parece que ia te fazer asfalto, ouvi falar Terex Caramba, cara Olha isso, cara Olha o tamanho dos pneus desse trem Tratorzão de esteira também, antigo, olha Tudo abandonado aqui, ó Você é louco, cara Gente, olha o tamanho desse trem Só pra vocês terem uma noção aqui, ó Olha o tamanho do pneu disso O pneu do negócio é maior que eu, cara Olha isso aqui Olha Olha lá Hã? Será que é antigo, menino? Não, não Pode deixar Vai vendo isso aí Caramba, cara Você é louco, menino Olha que coisa mais louca Pois é, galera Isso aí, né? Então, tamo aqui Amanhã vamos carregar Ali na região de Padre Bernardo Né? Aqui perto de Goianese E vamos carregar pra Paracatu Em Paracatu Vamos carregar ali A região ali de Perto de Uberlândia Pra Itumbiara Pra Corteza E aí começa de novo a safra Vamos dar andamento aí No Né? Nos fretes aí E fazendo uns videozinhos pra vocês aí Se tudo der certo aí Deus quiser Vamos voltar aí com toda a força aí Beleza? Aí Escavadeira hidráulica Uma Komatsu Mais bonitinha, né? Olha a coisa mais bonita Coisinha mais bonitinha, meu Deus Você é louco, cara É top demais, né? Olha as esteiras da bicha aí Mas é isso aí, galera Fazendo esse videozinho curtinho pra vocês aí Né? Tamo de volta aí Canal do Jonin Tá de volta Na ativa No 12 E agora vamos trabalhar E vamos postar vídeo aí Né? E quem vê esse video aí Deixa aí o like Deixa curtido aí Né? Quiser comentar também Deixar algum comentário Fique à vontade E Tamo aí Bora trabalhar Porque Agora é três meses De ralação Doidinho Acabou a mamata Bora trabalhar Beleza, galera? Abração aí Abração pra todo mundo aí Que assistiu esse video aí Os amigos aí de Santa Helena aí Pessoal aí Familiares Abraço aí pro meu véi aí Que ele gosta de ver meus videos, né? Meu pai Meus irmãos aí Todo mundo aí de Santa Helena aí Abração pra todo mundo aí E tudo de bom E tudo de bom Enfim Obrigado.